Pessoal, vamos falar sobre o Papai Noel gay da Noruega, hein? Olha que coisa, hein? Um anúncio dos Correios da Noruega. Não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas botou num Papai Noel gay na história, né? Vamos entender esse assunto aí. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira, calcinha apertadinha do Dória, manipula o mercado cripto com o meu joystick, Vitor Pascareta. Esse nome foi a pessoa que escolheu o Exterminador do Futuro e P. Libertário. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois é, rapaz, não está fácil para ninguém, não, bicho. Até Papai Noel por aí está precisando virar gay para sobreviver, cara. Para tu ver, né? Que coisa, cara. Eu aqui estou até com medo, cara. Eu comi a barbinha aqui. Porra, já pensou se me pegam por uma dessa? Não, estou fora, meu amigo. Mas, enfim. Cara, é padrão anúncio lacrador tradicional. Já está cheio por aí. Não é o primeiro, não vai ser o último. Eu não vou tocar o anúncio todo aqui, só porque ele é muito longo. São quatro minutos de anúncio. Se tu quiser ver o anúncio inteiro aí, é só procurar aí na internet. Tem Papai Noel Gay da Noruega. Tem 200 mil links com o anúncio completo aqui. Esse daqui justamente é da página do Posten, que é o serviço postal da Noruega, ou seja, é os correios da Noruega, que é justamente quem fez essa propaganda. Então, se você procurar lá, você vai achar esse vídeo por lá. Eu vou dar uma passada rápida aqui para mostrar como é que é, mas basicamente mostra um cara lá, que é o tal do Harry, que encontra o Papai Noel. Mas o Papai Noel é um Papai Noel de verdade, ele está fugindo, ele foge pela lareira aqui, coisa e tal. E não sei o que é lá. E aí o Harry está no jantar do Natal com a família, encontra a família e não sei o que é lá. E aí vai na igreja e coisa e tal. E, no entanto, ele volta e meia e o Papai Noel aparece lá no Natal dele. Aparentemente, é ao longo de vários natais isso, né? O Papai Noel está sempre aparecendo para ele lá, coisa e tal, olhando para ele, assim, de brincadeira e coisa e tal. E aí, em determinado momento, ele faz um recadinho aqui. Caro Papai Noel, tudo que eu quero de Natal é você. Olha que chique, né? Olha que bacana. E daí, lógico, ele vai lá e manda o coisa e chega lá o Papai Noel e, lógico, e realiza a vontade dele. Não está assim que é mole ser Papai Noel, meu amigo? Se o cara pede esse tipo de coisa, você tem que ir lá e tem que dar beijo no cara, meu. Já pensou, cara? Porra, sinceramente. Enfim, galera, é o típico comercial padrão lacração aí que está tendo tanto por aí. E o pessoal da publicidade faz isso justamente porque sabe que vai ter uma divulgação muito grande. O pessoal que acha interessante porque tem um beijo gay do Papai Noel, coisa e tal. E daí sai compartilhando por causa disso. O pessoal que é contrário, né? Ou que não gosta por qualquer motivo, compartilha para criticar. Olha que absurdo, as crianças vão ver o Papai Noel dando beijo em homem, não sei o que lá. Eu, do meu lado, fico só achando curioso, assim, porque inclui toda uma nova camada de inconsistências a figura do Papai Noel, né? Ele já é impossível. Todo mundo sabe, né? Como é que o cara vai entregar presente no mundo todo numa noite só. Mas tem mais aí, né? Pô, cadê a Mamãe Noel? Vai ter agora o Harry Noel, é isso? Que vai ser o amante gay do Papai Noel? Vai ficar complicada essa história do Papai Noel no final das contas, né? Enfim, o que eu acho curioso desses anúncios, assim, é que no final das contas, cadê o produto que eles estão vendendo, né? Cadê o que eles estão fazendo aí? Ah, beleza, eles querem só melhorar a marca, botar a marca pra ser uma coisa edgy, né? Uma coisa moderna, progressiva, coisa e tal. Olha que bacana, até o Papai Noel a gente faz gay, tá vendo? Que bacana, coisa e tal. E com relação à criança, não sei não, mas vendo dois velhos feios se beijando assim, eu, na boa, isso aqui, eu acho que até assusta mais as crianças pra homossexualismo do que qualquer outra coisa. Então, meio que nem ficaria preocupado com esse tipo de coisa, não, né? No final das contas, é só mais disso, é só mais um desses comerciais lacradores que tem por aí. No final das contas, teve um outro que saiu recentemente também, não sei se vocês viram, de um menino que se veste de princesa, e daí chega a babar, e aí eles saem pra passear, e aí um outro garoto faz uma brincadeira com ele, ou xinga ele de alguma coisa, sei lá, fala que ele tá vestido de menina, fala alguma coisa assim errada, e daí a babá vai lá e faz uma mágica, e o menino some, não sei o que lá. Gente, eu juro pra vocês, eu tava tentando lembrar dessa propaganda, eu tava tentando lembrar do que que é essa propaganda, eu não sei. É propaganda de alguma coisa, fizeram lá uma lacração danada, uma história danada, o produto mesmo eu não lembro, né? Mas, cara, o pessoal de publicidade deve entender disso melhor do que eu, então deve ter um propósito. Claramente, o que me mostra nisso daqui é que existe uma... Eles estão aproveitando justamente essa questão da polêmica, né? Isso não é nem novo em publicidade, galera, isso aí é uma coisa que já existe há 200 mil anos. Há 200 mil anos, publicitários usam polêmica pra garantir que o comercial deles vai ser visto por um monte de gente. Enfim, eu acho sinceramente uma besteira isso daqui. É isso daí, meu amigo, não tá fácil pra ninguém, cara. Tá achando que é moleza ser Papai Noel aí, né? Se o cara escrever no caderninho lá que quer um beijinho do Papai Noel, já pensou, cara? Olha só, que coisa, meu amigo, nem pra ser uma menininha bonitinha, né? Pô, tem que ser um mamã de feio, puta que pariu. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.